É, domingo que é domingo tem calor e sol É, domingo que é domingo tem o futebol É, domingo que é domingo joga minha sorte É, domingo só acaba no esporte por esporte É, domingo que é domingo tem descontração Descontração Domingo que é domingo tem opinião Opinião É, domingo ele chega no comando da meiuca É, domingo não existe sem nosso manduca Vem participar, não fique de fora Hoje tem esporte por esporte é chegada a hora Vem participar, já vai começar Com o Armando Gomes a resenha está no ar Vem participar, não fique de fora Hoje tem esporte por esporte é chegada a hora Vem participar, já vai começar Com o Armando Gomes a resenha está no ar Domingo que é domingo tem esporte por esporte A bola rola, neve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, a bola rola Neve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência A bola rola, neve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Deus existe Boa noite Boa noite senhoras Boa noite senhores Muito boa noite a todo o público Telo espectador De toda a Baixada Santista São exatamente 20 horas e 32 minutos Em toda a costa norte-sul da América Estamos chegando aqui Nessa nossa resenha dominical Nosso tradicionalíssimo esporte por esporte Pela Santa Cecília TV Mais esporte pra você A emissora que notabiliza-se Notabilizou-se como a emissora Dos grandes eventos externos Haja vista a nossa programação agora A partir de terça-feira Quando estaremos na festa inaugural Da 34ª edição dos jogos da Unisanta O maior conglomerado universitário esportivo do Brasil E os jogos a partir de quarta E na terça a festa inaugural Aqui no ginásio poliesportivo do Santa Cecília O programa de hoje uma vez mais Na produção dos companheiros Aldo Neto e Bil Pérez Nos dá a seguinte composição de mesa Na bancada em escala Companheiro jornalista Aldo Neto integra a mesa Além do Aldo a presença também Do companheiro jornalista Paulo de Brito Aqui na minha canhota também Tenho aqui na direita O repórter, companheiro sempre bem informado Volna e Lima Mesa essa que é complementada Pela jornalista Juliana Vieira Você viu que eu coloquei no grupo hoje? Vieira, mano É verdade Eu sempre peço a escala Porque eu não faço a escala, não sei Quem está comigo hoje Aí o Leonardo Fontes escreve Só belezas E não vejo belezas aqui no Aldo, no Paulinho Não vou em exceção feita Essa é uma beleza mesmo A Juliana Vieira Os outros três vão me desculpar com toda sinceridade No meu caso o Recife é verdadeiro Não estão no rol das belezas Muito bem Vamos aos fatos Então vamos aos fatos E aí